Tá, eu gravei esse vídeo aqui, finalmente a volta dos tics, aí eu pensei assim, ah, por que não não gravar alguns itens muito raros e legais que foram de tics, até porque é uma curiosidade muito boa que eu acho que vocês vão gostar de saber, cara. Eu também tenho um Discord, então quem quiser entrar aí, mano, eu vou tá fazendo sorteio de obus quando bater dois mil membros, e olha, falta só dois, mano. Então entra aí no Discord, mano, que tá aí no link da descrição, beleza? Opa, fala aí, então, como eu disse aí no começo do vídeo, hoje eu vou tá mostrando alguns itens grátis aí, mano, que foram do tics, que mano, é uma coisa muito legal que eu pensei assim, ah, eu já gravei aquele vídeo lá, que talvez os tics podem voltar, então por que eu não gravo os itens legais que eram de tics, mano? E cara, só vai ter item raros aqui, até porque o tics é bem antiguinho, mano, e mano, é só item raro e extremamente caro que era de tics, até porque eu não vou tá falando os itens baratinhos, porque quem jogou naquela época talvez pode ter item que ser item muito raro mesmo, aqueles que era mais de um milhão de tics, tipo o Dominus, esses itens aí. E eu vou tá te mostrando também alguns itens que provavelmente você não sabe que era de tics, que são bem escondidas, assim, basicamente eu vou tá quase mostrando todos os itens de tics aí do Roblox, mano. Bom, pelo menos o que eu achei que são muitos de verdade, então eu acho que é todos, mano, então eu vou tá mostrando tudo aqui pra vocês, que cara, é muito louco, mano. E comenta aí se você já viu alguém usando um item desse, mano, porque, cara, quem tem é magnata do Roblox demais, mano. Ah, eu também vou tá te ensinando como ver esses itens dentro do Roblox, literalmente dentro do Roblox, na página do Roblox, que eu acho que muita gente não sabe achar ou procura lá no catálogo o nome do item e não acha, até porque não dá pra achar mesmo, eu acho, se você procurar. Então eu vou tá te ensinando como você pode achar esses itens no Roblox, que talvez algumas pessoas sabem, mas, mano, é um negócio muito louco e eu acho que você vai gostar, mano, caso você tenha vontade de ver ou essas coisas do tipo. Então é isso, se você vai gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e é isso, mano. Vamos parar de enrolação aqui, porque, mano, eu falei muito, cê é louco, velho. Então é isso, bora. Tá, o primeiro é uma asa de cheeks, mano. Olha como começa, velho, uma asa de cheeks. Até antes de eu pesquisar os itens pra poder gravar esse vídeo, mano, eu nem sabia que tinha uma asa de cheeks, velho. Olha só, mano, eu fico até sem palavras, velho, cê é louco. Mas é isso, mano, é uma asa muito boa. Comenta aí o que você achou, mano. Caraca, cara, olha isso, mano, uma asa de cheeks, não, de boinha. E essa asa também era muito cara, se eu não me engano custava uns 750 mil cheeks, mano. E, cara, eu acho que era muito cheeks, mano, eu não sei, mas eu acho que era muito cheeks. E pra você tá conseguindo, você tinha que entrar todo dia e entrar nos jogos. Eu não sei como que ganhava os cheeks, mano, mas cê tinha que fazer as coisas que dava pra ganhar, mano. Porque pra juntar 750 mil cheeks, eu acho que demorava bastante, mano. Comenta aí se você jogou na época do cheeks e quantos cheeks você conseguiu, mano. Porque é uma coisa muito louca, tipo, de você jogar na época do cheeks. Mano, sabe o que eu acho que o Abrox deveria fazer? Deixar no inventário o cheeks das pessoas que jogavam na época. E vamos supor que uma pessoa tem lá 5 cheeks. Aí a pessoa podia ter no inventário 5 cheeks pra deixar lembrado, essas coisas, mano. Mas pessoalmente, aí, o que você achou da asa, mano? É uma asa muito boa. E esse item aí também é caro, mas não chega nem perto do mais caro dessa lista aqui. Porque é muito louco, mano, de verdade. Tá, agora eu vou estar te mostrando uma lista muito top, que é cheio de itens de cheeks. Mas esses itens são muito baratinhos, tipo 10, notebooks, essas coisas, mano. E, cara, só tem item legal, mano. Nossa, eu achei muito top, principalmente pra época, né. Que eles, eu acho que não pensava tanto em fazer itens muito top, essas coisas. Mas tem alguns itens muito legais, mano. E é tudo baratinho, 10 cheeks, essas coisas, mano. E eu acho que 10 cheeks você ganhava só de entrar no Roblox por dia, mano. Isso é muito louco. Porque quem jogou nessa época provavelmente tem algum item desse. Então comenta aí se você tem, mano. Se você jogou nessa época e tem algum item desse. Vai estar passando na tela agora, olha essa, mano. O que você achou, mano? Tem um monte de chapéu aí, mano. E é muito louco, cara. Nossa, mano. Cara, eu queria ter jogado nessa época. Eu acho que os cheeks foram removidos em 2016, né. E eu comecei a jogar em 2017. Então, mano, foi pouco, pouco demais pra me pegar a época dos tickets. Mas é isso, né. Tanto faz, mano. Pelo menos a gente pode ver, assim, os itens. E tem esperança que algum dia eu possa voltar, né, mano. Quem já pensou em voltar o cheeks? Nossa, seria muito top, mano. Tá, agora eu vou estar te mostrando o item mais caro que já veio de cheeks. Se eu não me engano, foi 5 milhões de cheeks, mano. Eu acho que ninguém tem isso, mano. Literalmente. Que basicamente é o Dominus de cheeks, mano. Cara, não é possível alguém ter isso porque era 5 milhões de cheeks, mano. É muito louco. Eu não lembro quem, mas alguma pessoa comentou aí em um vídeo meu passado, mano. Que o Tank R tem esse Dominus de cheeks. Eu não sei se é verdade, mano. Mas se ele tem... Nossa, cara. A conta dele é muito rara. E o Tank R, eu não sei se vocês conhecem, mas Lepro no Arsenal, cara. Nossa, o cara é muito bom, velho. De verdade. Mas é isso. O que vocês acharam aí do Dominus de cheeks, mano? Muito louco, não é, cara? Beleza, mano. Eu tô aqui nesse site. E agora a gente vai poder ver os itens de cheeks mais caros do Roblox. Que, mano, eu considero um dos itens mais raros aí do Roblox. Porque, mano, é muito louco. Aqui em cima tem uma carta que o dono do Roblox deixou, mano. Quando os cheeks foram meio que tirados do Roblox. Ou antes de ser tirado. Alguma coisa assim, mano. Esse site vai estar aí na descrição caso você queira ver, ler a carta. Mas, basicamente, tá ele falando aqui, ó. Que nos próximos 30 dias eles vão tirar o X. Que é uma das maiores mudanças que ele já fez na plataforma. E tá aqui. Essa carta aqui, mano. Essas palavras aqui. Foi deixada por esse cara aqui, ó. David Bazuska em 2016, mano. Então faz bastante tempo. E tá aí. O site vai estar na descrição pra caso alguém queira ler, beleza? Mas é muito grande, tá bom? E os itens estavam aqui, olha. Como eu disse, o item mais caro é o Dominos, mano. De cheeks, velho. Muito caro. O segundo é o cheeks de dominó, mano. O Dominos é muito top. O terceiro é esse daqui, olha. Mano, olha a asa aqui que eu mencionei lá no começo do vídeo. Mano. Olha a Valkyria, mano. Nossa, a Valkyria é mais barata que a asa. Isso é louco, mano. Cara, olha esse item aqui que top, mano. Mano, eu achei muito bonita essa coroa. Esse daqui também, mano. Todos são bonitos. E, mano, tem essa capa que é muito legal, velho. De verdade. Tem uma face. Cara, esses itens são muito raros, velho. Vocês não têm noção. De verdade. E vai baixando até chegar no item mais baratinho. Que é 10 cheeks, mano. Olha, 10 cheeks. E esse daqui, quem jogava na época, pode ter sim, mano. Porque é baratinho. E, mano, é muito top, velho. Olha essa arma, mano. Tudo. Olha esse treco aqui. Parece daquele evento da Mulher Maravilha, né, mano? Parece que eles só reaproveitaram o item. Mas é isso, velho. Tem o top heart aqui. Olha, muito top de cheeks, mano. Muito legal mesmo. E o que vocês acharam desse site? Mano, eu achei muito top. E o link, se você quiser ver, tá aí na descrição, beleza? Tá, agora eu vou estar ensinando a fazer aquilo que eu disse no começo do vídeo. Que é achar qualquer item desses cheeks. Ou qualquer item do Roblox e já saiu que você não consegue achar no catálogo. Bom, basicamente é muito fácil. Você vai procurar aqui no Google, ó. Tipo, Dominos de cheeks, mano. Aí você vai clicar aqui, ó. No primeiro link aqui, mano. Aí vai aparecer isso, ó. Que é tipo a história do Dominos, eu acho isso. Não sei, mano. Porque eu nunca li. Aí vai estar aqui, ó. Tá vendo isso daqui? Você vai clicar, mano. Aí depois que você clicar, você vai ser levado pra cá, mano. Onde que tá o Dominos. E isso serve pra todos os itens. Tipo a Valkyrie, olha. Ó, procurei aqui cheeks Valky, que é o nome da Valkyria, mano. E a gente vai estar clicando. E aqui de novo, ó. Aí você vai ser levado pro site, mano, do Roblox. E vai estar a Valkyria de cheeks aí. Muito top, beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido tudo, mano. Então você comentou esse meu vídeo, cara. Comenta aí o que você achou, mano. Se você achou legal. Então é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Que me ajuda muito, beleza? Eu tenho um TikTok, beleza? Sim, eu criei. Vai estar aí na descrição, cara, se você quiser seguir lá. Eu vou tentar postar algumas coisas legais lá. Não sei, mano. A gente vê, beleza? Então é isso, meu Discord. Tudo aí na descrição. Instagram, essas coisas, mano. Mas basicamente é isso. Eu vou comentar por aqui. Fique em todos os deuses. Até para o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.